Se prevalecer o bom senso, mesmo com vacinas, não existirá a zorra de aglomeração peculiar nas folias de carnaval. Mas como o regabofe acaba sendo uma festa, digamos assim, típica de crianças irresponsáveis, encenada por adultos, é difícil prever o que poderá acontecer. É um fato histórico sem precedentes na sociedade brasileira. Evitar o carnaval pode ser uma tarefa inglória. Como impedir, por exemplo, a turma do galo da madrugada, colocar um freio nos trios elétricos da Bahia, conter o ímpeto das escolas de samba e dos blocos no Rio de Janeiro. Impedir o frevo, segurar os torcedores na pauliceia desvairada ou as festanças que acontecem nas praias do sul. Ouro no olho, o carnaval, além da importância para o turismo, faturamento comercial e desafogo coletivo, tem um viés que, em tempos normais, leva milhões ao ápice da excitação descontrolada. Com o agravante do coronavírus, pode ser um desastre. A contenção será um sucesso ou um fracasso, dependendo de um bom planejamento que já deveria ter começado. Eis o alerta.